Por que adorar e servir a Deus? A razão para adorar e servir a Deus encontra-se nesses três motivos que estão no Salmo 100, versículo 5 Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração Deus é bom, é justo, correto, verdadeiro, gentil e benevolente Numa só palavra, Deus é amor E portanto, quem não lhe serviria? Cumprir as suas leis deve ser sempre a nossa obrigação porque essas leis são a verdadeira essência daquilo que é correto De fato, os decretos de Deus são mais do que simplesmente corretos São bons no sentido de serem benéficos Quando Deus diz, não faça isso é somente como uma mãe que proíbe seu filho de cortar os dedos no instrumento afiado ou de comer frutas venenosas Quando Deus diz, faça isso é praticamente como uma instrução para sermos felizes ou pelo menos para fazermos aquilo que no devido tempo levará à felicidade As leis do Senhor, nosso Deus, são corretas com relação a tudo E por isso, essas leis exigem de todos nós obediência a Deus Então é acrescentada e eterna a sua misericórdia Quem não serviria a alguém cuja misericórdia é eterna? Observem que Ele é sempre misericordioso Nunca um pecador que se achega a Ele e deixa de encontrar infinita compaixão O Senhor nos é misericordioso e cheio de graça em nossa infância Semelhantemente, Ele nos é assim na meia-idade e quando ficamos velhos, Ele continua sendo misericordioso A sua paciência e o seu amor para conosco é inesgotável Ele nos tem dado um Salvador que vive para interceder pelos pecadores Que benção! Enquanto pecarmos, teremos um advogado que intercederá por nós Bendito seja o seu nome Quem é capaz de não servir a um Deus cuja misericórdia é eterna? Quão cruel é o coração da pessoa que não é capaz de enxergar essa infinita ternura a tal ponto de rejeitar tamanha demonstração de amor Uma vez que Deus é misericordioso o homem jamais deveria ser rebelde e fazer pouco caso de tão infinito amor O texto acrescenta ainda A sua verdade estende-se de geração a geração Isto é, você não encontrará em Deus uma coisa hoje e amanhã outra diferente Aquilo que Ele promete, Ele cumprirá Toda palavra dEle permanece firme para sempre Confie nele hoje e você verá que Ele não faltará contigo Nem amanhã e tampouco em nenhum dos dias da sua vida O Deus de Abraão é o nosso Deus hoje Não tem mudado com o passar dos anos O Salvador em quem confiamos na nossa infância ainda é o mesmo Ontem, hoje e para todos sempre Bendito seja o seu nome Não existe nada mais agradável do que poder descansar a nossa alma Num Deus que não muda, jamais Essa é a verdade que queremos proclamar a você Que tem rejeitado o tão grande amor Que é oferecido gratuitamente Essa é a verdade que deveria encher o seu coração de alegria Pois o Senhor é bom Sua misericórdia é eterna E a sua verdade se estende de geração em geração Você concorda com essas três verdades? Sua bondade Sua misericórdia é eterna Sua verdade imutável Então que a graça soberana de Deus lhe deixe completamente constrangido De tal maneira Que você reconheça a sua grande necessidade De viver somente para a glória de Deus E aí Amém.